A Associação de Diabéticos de Poços programou uma caminhada para ontem de manhã. A concentração chegou a acontecer na Urca, mas devido ao mau tempo, não teve jeito de caminhar. Os participantes se concentraram na antiga estação da Fepasa, onde houve aferição de pressão, glicemia e cálculo de IMC, índice de massa corporal. O diabetes, como a gente sempre fala, é uma doença que não dói. Às vezes a pessoa está aí com 109, 120, 130 e ela não sente nada. Às vezes nem a visão turva, nem o fato de urinar muito, nem cansaço. Mas ela pode estar com 120, 140, que já é pré-diabético e por vezes ela nem sabe que é pré-diabético. Então não perca essas oportunidades desses eventos. Tem o teste de glicemia, que é para ajudar, aí ver quanto está o resultado. Se estiver alto, eu tomo insulina, que no caso eu tomo alantos. Se estiver baixo, eu tomo água com açúcar, eu come alguma coisa. Sou pré-diabética, então já previno e faço o regime e tudo para não continuar.